Você agora deve estar distraída Andando por aí, vivendo outra vida Bem longe de mim Fiquei sabendo que fez novos amigos Mudou de celular, tá mais popular E bem mais feliz será Que de noite você deita pra dormir Põe a cabeça do seu travesseiro e não lembra Do meu beijo, do meu cheiro no pescoço Que arrepia o corpo todo Mas dorme bem Eu tô rezando pra essa noite ser tranquila Vai ficar tudo bem Estarei torcendo de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você Mas dorme bem Eu tô rezando pra essa noite ser tranquila Vai ficar tudo bem Estarei torcendo de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você